E quando você imagina que nada mais fora do esquadro pode surgir de dentro do infame STF, a vergonha mundial, é que você bate com a cara na parede. Agora, uma nova aberração. A sinistra Carmen Lúcia quer nada mais, nada menos que limitar a rede social de Jair Bolsonaro. Não é bacaninha? Em nova aberração advinda do STF, Carmen Lúcia quer limitar a rede social de Jair Bolsonaro. E com isso o perfil do presidente no Twitter, por exemplo, pode estar com os dias contados, se depender dela que votou a favor de limitar a atuação dele nas redes sociais. Mas a aberração não para por aí, não. O infame STF, numa demonstração grandiosa de falta do que fazer de construtivo, agora planeja impedir que o presidente, arroba Jair Bolsonaro no Twitter, seja impedido de bloquear usuários, apesar de o recurso ser comum na plataforma e acessível a todos os usuários. Para a desocupada sinistra, Bolsonaro não poderia bloquear usuários, porque isso soa antirrepublicano, sem explicar direito o que significa isso. E então você vê que de pedacinho em pedacinho essa turma atua para desconstruir, para estragar, para prejudicar, para danificar, para solapar, sem o menor interesse de agir em defesa do Brasil. Dentro da bolha em que eles vivem, alimentados por lagostas e vinhos premiados, esses 11 são seletivamente surdos, seletivamente cegos, seletivamente mudos. Não é à toa que são considerados a vergonha mundial. Agora tente enxergar o big picture, o quadro de maneira ampla, o grande esquema das coisas, e pense bem no seguinte. Quem deu poder aos governadores e prefeitos na pandemia de matéria plástica? O infame STF. Quem libertou bandidos e traficantes durante a pandemia? O infame STF. Quem manda liberar todos que são investigados ou acusados de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, etc., especialmente os figurões do alto escalão? O infame STF. Quem votou para o fim da prisão em segunda instância, devolvendo a liberdade ao vigarista cachaceiro de nove dedos, ladrão de um país inteiro e seu futuro? O infame STF. Quem segura processos contra Aécio das Neves, Rodrigo Botafogo Maia, Romero Jucada, Viva Torel Columbre, José Serra, Renan Canalheiros, Antônio Palocci e várias outras personalidades do colarinho branco político envolvidas com a prática de atos considerados criminosos e altamente questionáveis sob o ponto de vista da lisura, dos bons costumes, do cuidado com a coisa pública? O infame STF. Quem criou um inquérito descabido, sem provas, para perseguir apoiadores do presidente da República? O infame STF. Quem está armando todo tipo de arapuca para as eleições, já com vistas a 2002? O ponta de lança é considerado Barroso, que é sinistro do infame STF. Quem mantém o celular do Adélio Bispo sob sigilo e não abre os autos dos processos para ninguém? O infame STF. Agora, preste atenção. Isso aí é só uma pequena parte. Se as pessoas não conseguem ver que a cabeça da serpente é o STF, se não conseguem entender que não adianta fazer nada porque eles dão sempre um jeito de derrubar, então estaremos todos gastando energia e tempo à toa. Por isso mesmo, eu já disse aqui antes e repito, não sou contra o fim do STF. Eu sou a favor da destituição ordeira e legalizada desse grupo que hoje ocupa o Supremo Tribunal Federal, para que 11 juízes de carreira concursados possam ocupar as dependências do tribunal e fazer com que a instituição volte a ter o brilho que teve antes e, principalmente, o respeito da população, que hoje apenas enxerga nesses 11 urubustogados meros representantes e agentes promotores da criminalidade institucionalizada no fazendão. Agora, como conseguir isso? O Senado é o foco. A remoção dessas 10 metástases de câncer, de acordo com o rito constitucional que mostra que o Senado é o caminho, esse tem que ser o foco. O resto virá como consequência em benefício do Brasil. O resto virá como consequência em benefício do Brasil. O resto virá como consequência em benefício do Brasil.